Fala galera, então eu queria fazer esse vídeo aqui, esse ano em outubro o canal Air Respirável vai completar 9 anos, então eu vou antecipar o presente, a gente sempre faz um sorteio todo ano de algum produto, já sorteio cilindros, já sorteio várias coisas, dessa vez eu quero dar uma chance a todos de poder ganhar alguma coisa, então não vai ser tão fácil assim, então o que vocês estão vendo nessa treina aqui, vamos lá, então pessoal, o que vai acontecer? Quando você vier aqui, olhe bem as regras, quando você vier aqui, fazer a recarga do seu cilindro, é o cilindro no máximo até um de 9 litros 300 bar ou o de mergulho S80 200 bar, acima disso não está valendo na promoção, certo? Então de 50 reais, que seria o de mergulho 70 reais o outro cilindro, se você tem um cilindrinho lá de Airsoft, se tem um cilindrinho, é o teu cilindro, não adianta você vir e querer trazer daí o do amigo, porque eu tenho cadastrado, eu sei que o que cada um tem, então é uma chance de você vir aqui e ganhar tua recarga, nesse mês, então vai estar valendo abril uma vez por cliente, então não vai ser tão fácil, tem que estar com o teste hidrostático em dia, né, relembrando, então quem quiser, pô, tá com o teste atrasado, vem fazer. Então aqui em casa, a gente reformou, né, teve alguns clientes que não chegaram a ver aqui ainda, então tem um todo aqui e tal, que é a parte externa da empresa. Então tem uma mesa aqui fora, o que que acontece? Vamos lá. Aqui eu fiz um alvo, deixa eu pegar o paquímetro, não é tão fácil, mas não é impossível. Então eu fiz um alvo, tem uns para-bala aqui atrás, tudo certinho, pra carabina PCP, né, eu me venho com arma de fogo, que não vai poder atirar. Então tá lá, ó, tem aqui um furinho, certo? Aqui embaixo, onde tá a treina ali, ó, tem mais um com furinho, você pode ver que já tem umas marcas de tiro do lado, e dois laterais aqui, ó, certo? Então embaixo tem outras coisas aqui, isso aqui é pro meu pé brincar. Então vamos lá. Essa treina tá aqui, pra quê? Pra que vocês possam regular, já vim de casa, pra regular já. Então mata 10 centímetros ali, que é pra trás do furinho, aqui vai dar o quê? 7 metros e 56, então dá 7,46. Se quiser regular tua luneta, à vontade. Qual que é a regra? Você vai dar um tiro, não pode ficar ferindo, não pode dar tiro pra testar, nada. Você vai vir aqui e você vai dar um tiro. Você tem direito a um tiro. Esse tiro que você vai dar, você vai tá aqui, na mesa, apoiado. Você pode ver que o alvo lá, eu já deixei ele inclinado pra cá. Se você for canhoto, eu inclino ele pro outro lado. Só vai, vai ficar na mesma linha que tá lá, não vai adiantar nem atrasar a posição dele. Então você vai tá aqui, vamos supondo que você seja destro. Se você ver aqui, ele já tá inclinado, favorecendo a você. Não dá muito bem pra ver, mas quando você chega aqui, dá pra ver. O teu cano da arma não pode passar da ponta da mesa. Essa mesa já tá marcada, encostada na outra mesa que tá encostada no muro. Então não vai ser mexido também a mesa. A ponta do teu cano não pode passar daqui. Se você quiser atirar mais de trás, à vontade. Posso usar bipé? Pode. Posso ficar, enquanto o cilindro enche, ficar mirando? Pode. Só que eu tenho que tá aqui na hora do tiro. Depois não vem falar que tá certo. Ah, eu acertei. Então beleza. Você vai pegar, vai se posicionar, vai atirar. Pessoal, quem quiser participar da brincadeira, não quiser participar, sem problemas. De repente você quer vir, opa, vou arriscar lá tentar ganhar setentão. Não vou pagar na recarga. Vem aqui, tá aqui, já deu pra ver lá as medidas, né? Vamos tirar aqui. Podem ver que aqui ia ter um entalho, ó. Por quê? Aí eu boto o papel. Se você furar o papel, opa, caiu. Mas eu põe um durex, alguma coisa aqui, que ele fique firme, certo? Então você vai ver, lá dentro, ó, vai furar o papel, certo? Aqui, mesma coisa. Então tá lá, ó. Aí se você quiser, você escolhe qual que você quer tirar. Ó. Todos vai passar o papel. Por que que eu fiz quatro? Já vou mostrar. Aqui também o papel. Aqui o papel, logicamente que eu vou prender esse papel com durex, alguma coisa aqui pra ele não andar. E eu fiz com chapinha, ó, pra provar. Chamei o Diogo, o armeiro, e pedi pra ele dar uns tiros pra ver se era possível fazer isso. E esse aqui, você pode ver que ele acertou. Então chegou a amassar aqui, eu fiz com uma chapa de ferro. Se é que o papel vai ser mais garantido. Que de repente a PCP não marca, tá fraquinho, alguma coisa, pra não ter reclamação do papel, não tem como ela não furar. Esses daqui de cima, ó, no distância do alvo lá, ó. O de cima, que você pode querer escolher esse, ou esse de baixo, eles são pra tirar com chumbo cinco e meio. Se você vier com chumbo quatro e meio, ou é esse do lado, ou é esse do lado. Por quê? Porque eu tô dando um milímetro a mais do tamanho do teu chumbo. É pra tirar dor. Eu já ouvi muita história aqui. Então agora vamos ver a galera provar e ganhar recarga, ó. Então aqui com o paquímetro. Deixa eu colocar bem aqui certinho. Foi nesse aqui que o Diogo acertou, inclusive. Então lá, ó, ele dá seis milímetros. Aqui, ó. Tá ruim de filmar. Ele dá, dá liberando seis milímetros. E esses daqui... Perdão. Cinco e meio, ó lá. Ó, seis milímetros. É meio milímetro pra você acertar. Ele deu três tiros. No terceiro ele acertou. Então, foi um teste. Ele não ganhou nada. Então, agora o teste... O que vale é um tiro só. Pode ver, ó. Ele pegou do lado. Outro aqui. E o outro ele furou. Que tava com essa chapinha aqui. Que ele entrou. Acertou. Então, numa média de três tiros, ele acertou um. O terceiro. E ele aqui não sabia distância nada. Então, você pode treinar em casa. Você já sabe a distância. Você vem aqui. Se você acertar no furo. É um tiro, pessoal. Pra não dar briga. Pra não vir depois reclamar. Podem ver agora aqui, ó. Que tá inclinado, ó. Ó, o pé tá mais pra lá do que aqui. Se, de repente, você... É canhoto. Quer tirar do outro lado da mesa. Eu só vou inverter o pé. Beleza? Então, em abril. Você tem direito a uma chance dessa. Um tiro. E uma vez no mês. Ah, mas já acabou meu arco. Eu ia tentar de novo. Não, agora pode apagar, amigo. Senão eu vou falência. Beleza? Vai que vem uma galera muito boa. Pessoal, mas eu não tenho PCP. Eu sou mergulhador. Eu tenho empresa. Daí tem o do meu piá aqui. Se você quiser tentar. Então, é... Pra mergulho eu não tenho como fazer alguma promoção. Porque eu não tenho nenhuma piscina aqui. Pra fazer algo do tipo ainda. E também pro pessoal do... De empresa, de outra coisa. Também não. Pessoal do Airsoft, Pente. Pode usar a carabininha aqui também. Beleza? Então, já tá marcado. Vocês já viram ali a metragem. Volta o vídeo ali. Você já vê ali quanto que é certinho. Pra você poder testar. Então, tá valendo a partir de agora. Quem vier. Uma vez no mês. Né? Nesse mês. Uma vez na recarga. Tem que acertar de primeira. Não tem direito a testar. Aqui. Ah, não. Só vou ferir minha luneta. Não deu tempo. Desculpa. Não vai poder ferir. É um tiro só. Acertou o tiro. Qual que é a tua carabina? Ah, meu. É o chumbo 5,5. Ah, o teu é o chumbo 5,5. Então, tem direito a tentar. Ou no de baixo. Ou no de cima. Nos dois. Estão retos. Se a tua for uma 4,5 ou um cada um dos cantos. É possível. É possível, galera. Então, é isso aí. Beleza? Puts, mas eu carreguei a minha semana passada. Me desculpe. A promoção começa agora. E tire bastante lá. Gasta teu ar e venha tentar. Beleza, rapaziada? Até o final do mês aí. Está valendo uma vez uma chance por atirador. Para carregar o seu cilindro nas litragens que eu já falei. Valeu. Obrigado. Para carregar o seu cilindro nas litragens que eu já falei para carregar o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro nas litragens que eu já falei para o seu cilindro